Só porque o cara quer dar um tapinha, vai preso, tem muita gente que vai pra cadeia injustamente só porque fuma uma planta. Essa cena é comum, não é? Certamente você conhece alguém que aproveita qualquer oportunidade pra disparar um monte de ideias como se fosse o dono da verdade. Você não precisa sofrer com essa ladainha. Assista ao Insight BP e descubra como desarmar as mentiras dos grandes temas do debate público. Em apenas 20 minutos, você aprende lições importantes, fáceis de entender e rápidas de assistir. Um monte de gente presa. O artigo 25 da Lei das Drogas não prevê prisão pra quem possui ou consome maconha. No máximo o cara vai sofrer uma advertência ou, sei lá, prestar um serviço comunitário, um curso educativo. Na prática não acontece quase nada com quem fuma uma planta. O traficante sim. Esse além de vender todo tipo de droga, porta, fuzil, granada, rádio. Você não acha que o traficante tinha que ser preso? É, mas a polícia é opressora. Não seja massa de manobra. Insight BP. A série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse. A série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse. A série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse. A série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse. A série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse. A série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse. A série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse.